E aí galera, tudo bom? Bom, enfim, olha o que aconteceu Cheguei aqui em casa Já tive que descarregar já o carro Tudo, então nem consegui mostrar Pra vocês Mas Nossa, tá um calor aqui, velho Você tá louco, mano Mas enfim, vou mostrar pra vocês aqui, ó Isso aqui, ó, as gavetinhas As partes aqui, né E tal, tudo Bonitinho Vemos aqui Parte de baixo, tal, tal A parte de cima veio tudo aqui, ó Fiesta, uma fiestinha de betai Agora eu tô mexendo aqui no fundo Olha, a gente vai ficar, entendeu? Vai ser o nosso quarto aqui É, aqui, a gente vai ficar aqui, ó Vocês dá pra ver tudo aqui, ó A cozinha, tal Tá uma bagunça ainda, mas vai limpar tudo Área de serviço Banheiro Cagador Esse é o nosso quarto aqui, ó Já tô mexendo nele aqui já Hoje eu já vou mexer Passar uma masculina Passar uma massinha ali E assim vai, entendeu? E é uma hora, galera, aí, tá vendo? Vamos ficar aqui, ó Esse quartinho A casa da minha mãe Que é limpo Na frente, né Então fica aqui Fechou? E aí A casa da minha mãe E aí O que você está fazendo? Ei, esse é o seu vô! Coloca aí, leva lá pra ele, vai! Leva lá! Beleza! Leva! Guarda lá! Não é pra... Oh, para de ficar mexendo aí! Vem cá! Vem! E aí, galera! Galera, é o seguinte, hein! Passando aqui, pra falar que esse foi o vídeo de hoje, vou mostrar o guarda-roupa pra vocês aqui como que tá! Aqui ó, esse aqui é o nosso guarda-roupa, montadinho, tudo bonitinho! Tem até uns ursinhos aqui em cima que eu deixei, ó! Mas esse é o guarda-roupa aqui, ó! Tá, ó, tá filé, hein! Tá filézão! Tops! Demorou? É isso aí, galera! Se inscreve no canal, deixa o seu like, compartilha aí que o vídeo tá da hora! Eu vou começar a postar vídeos mais curtos! Então... Vai ser melhor, né? Né, neném? Dá tchau! Manda beijo! Que timida! Manda beijo! Manda beijo! Manda beijo! Manda beijo! Manda beijo! Manda beijo!